Agora eu quero perguntar um pouco pra você sobre os resultados da Disney, né? A gente tá tendo uma guerra do streaming aí, há mais, acho que uns 5 anos, né? E a Disney entrou com tudo aí, com o Disney Plus, né? Com umas séries que parecem que são mini filmes da Marvel, né? Que são absurdos, né? Um negócio de louco, assim, enfim. E também a Netflix, que tem um padrão excelente também de produção. Também tem a Amazon, enfim. Muita gente entrando nessa guerra do streaming. Como é que você viu os resultados da Disney que saíram na semana passada, enquanto a Netflix deu uma decepcionada no mercado? Você acha que agora a Disney passou o Netflix no streaming e o Netflix que tem que correr atrás? Bom, olha, isso é bastante interessante, né? Hoje, se a gente pegar aí as grandes empresas de tech, quase todas estão tentando entrar na plataforma de streaming, principalmente de conteúdo de vídeo, né? Então a Apple lançando as suas soluções, a Disney, a Amazon já tinha o Prime Video, né? A HBO também, enfim. Muitas empresas hoje se atentaram para isso, né? Só comentando um pouco dessas duas empresas, porque eu acredito que são as que realmente apresentam maior força competitiva dentro desse cenário e desse setor, né? A Disney, o resultado veio em linha com aquilo que a gente esperava, tá? A Disney tem uma operação muito mais diversificada e robusta do que a Netflix, então ela tem uma operação muito forte em que ela chama de o segmento de parques, experiências e produtos, que é físico, né? Então sofreu muito ao longo da pandemia, com parques fechados, com lojas fechadas, então ela tomou um tombo bastante expressivo ao longo de 2020 nesse segmento. Mas justamente por ser uma empresa que tem uma fonte de receita diversificada, operações diversificadas, a gente gostou do resultado, por quê? A gente viu nitidamente o segmento de entretenimento segurando ali a empresa, né? Quando a gente fala da maior crise que a gente viu nos últimos anos, e a empresa, apesar de ter sofrido, e é claro que sofreu, não ter, por exemplo, o seu fluxo de caixa operacional negativado, então ela saiu ali de uma geração de fluxo de caixa operacional de 7 bi para 5 bi, aproximadamente, nesse cenário, mostra que ela tem uma resiliência, tá? Ainda mais quando boa parte das operações dela são físicas, como os parques, enfim, os restaurantes, as lojas, tá? Então a gente gostou muito dos resultados da Disney, claro que não foram maravilhosos, mas a gente também tem que entender o cenário. Dentro desse segmento de entretenimento e mídia, o que mais se destacou, obviamente, foi o Disney Plus, né? Que dobrou de tamanho, então saiu de 57 milhões a base de assinantes pagantes deles para mais de 170 milhões, 116 milhões, desculpa. Então é obviamente que a empresa se beneficiou disso. E aí ficou aquela comparação, né? Por exemplo, o Netflix teve uma grande aquisição na sua base de clientes em 2020, foi o pico de aquisição líquida de clientes pagantes na plataforma, mas agora em 2021 esse crescimento não está se mostrando tão expressivo. E isso é natural, obviamente, né? Então a gente está vendo duas empresas que foram impactadas, por mais que sejam concorrentes em um segmento, que foram impactadas de formas diferentes devido à pandemia. Então as duas foram beneficiadas por seu crescimento no streaming, tanto a Netflix quanto a Disney. Só que a Netflix, por ser, vamos dizer assim, a marca líder dentro desse segmento, foi a que conseguiu capturar mais isso logo lá no início, em 2020. Teve uma migração das pessoas para a sua base. E a Disney, que não depende só disso, viu esse crescimento também, mas que está sendo mostrado um pouco mais agora, tá? Mas a gente gostou de ambos os resultados, tanto da Disney quanto da Netflix. Por mais que, de certa forma, tenha desagradado o mercado dos resultados da Netflix, não desagradou a gente, porque a gente entende que não é nada mais do que um ajuste. E a gente consegue enxergar, na Netflix especialmente, uma vantagem competitiva muito forte em relação às outras empresas, como o Apple, como o Prime Video, como o HBO, como a própria Disney. E só para citar algumas delas, para não ficar muito longo aqui, a primeira delas é, primeiro, vale aquela máxima no mercado de quem chegou primeiro, se continuar sendo o melhor. Vai permanecer na liderança, se a gente consegue enxergar isso no Netflix. Foi a primeira empresa que se aventurou nesse mercado de streaming e tem feito um trabalho excepcional nisso. Então, se ela continuar com esse crescimento, se ela continuar com esse trabalho que ela vem exercendo, principalmente de experiência do usuário, a gente entende que fica muito, muito difícil para as empresas que estão começando a entrar agora, por mais que tenham dinheiro, aí não é uma questão de capital, é uma questão de know-how. E a gente viu que o know-how, de como fazer as coisas funcionarem do Netflix é muito superior à das suas concorrentes. E segunda vantagem que a gente vê é o foco. Então, a Disney não é uma empresa de streaming. A Apple não é uma empresa de streaming. A Amazon não é uma empresa de streaming. A HBO não é uma empresa de streaming. Nenhuma delas tem um foco, tem o seu core business direcionado para isso. Então, se a gente parar para pensar que os executivos da Netflix estão 100% do tempo deles focados em criar conteúdos, em criar soluções de streaming, a gente vai entender que naturalmente, operacionalmente, essa empresa vai ter uma vantagem competitiva muito maior do que o CEO da Disney que tem que se preocupar com parques, que tem que se preocupar com redes de TV, que tem que se preocupar em vender produto. E uma das frentes é o streaming. E a mesma coisa, a gente fala de Apple, de HBO, de Amazon. Então, a gente acredita que quando a gente olha para o longo prazo, apesar de os resultados agora terem decepcionado o mercado, a gente consegue enxergar que por longo prazo o Netflix tem vantagem sim e a gente acredita num crescimento exponencial para os próximos anos. A gente acha que a gente só está no começo ainda, dado o potencial que a gente enxerga para o modelo de negócios da Netflix.